Ele deve estar perguntando qual a função do preamp, tá ligado? Galera, o que eu fiz naquela parte que eu estava mixando o grave? Eu meio que simulei um preamp, porque na verdade não é um preamp real aquilo ali, tá ligado? O plugin simula um preamp. E o que é um preamp? Preampificador. É um amplificador que vem antes de entrar na linha, tipo, vamos supor, você está aqui gravando com o seu microfone, tá ligado? É um microfone condensador e tal, e esse microfone está conectado na interface. Esse é o exemplo mais prático, assim. Velho, para você regular a altura, com quanto de altura vai entrar o som para o seu notebook, para o seu computador, quando você gravar, quando você falar alguma coisa no microfone, você vai regular a altura de quanto vai entrar para o notebook através do preampificador, tá ligado? O pré-amplificador, rapaziada, literalmente é isso que ele faz, ele pré-amplifica o som. Suave é basicamente isso. Só que existem alguns periféricos que chamam, né? Alguns periféricos de áudio, ou seja, dispositivos que você conecta, tipo um compressor realmente real e tal, ou um canal de voz. Um canal de voz principalmente, mano. O canal de voz, rapaziada, é um... Tipo, literalmente é um periférico, né? Que você conecta e tal, e o som do microfone vai passar por esse canal de voz antes de ir para o seu computador da gravação e tal. E aí o que acontece? Existe o preamp, né? Nesse canal de voz. Esse preamp do canal de voz você pode distorcer, você pode adicionar algum tipo de distorção, de saturação para a voz, para você dar uma textura a mais logo quando entra, tá ligado? Então, por isso que quando você ouve alguém gravando no estúdio, algum rapper famoso, você acaba vendo, tipo, caralho, mano, o som dele já sai perfeito e tal. Aquilo ali, mano, que ajuda a fazer, até essa estética mais, vamos supor aí, mais brilhante, vamos supor, é uma saturação que ele está provavelmente aplicando no preamp. Lógico que varia. É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Varia para caramba. Mas, basicamente, é isso, mano. Lógico que varia.